Eu estou diminuindo a minha carga tributária, porque o preso não tem décimo terceiro, não tem fim de garantia, não tem atestado médico, não tem férico, não tem nada. Então nós estamos, nós empresários, chegamos num ponto que nós viramos um escravo do governo. Esses dias eu fui lá no Palácio do Planalto e tive no gabinete do Marum, aí ele saiu para conversar com o presidente e vi aqueles anexos. Aí eu perguntei para uma secretária, o que é isso? Ela falou, só o anexo da presidente. Falei, e aí tem gente? Falei, aí que tem gente. O anexo da presidência tem oito mil funcionários. Enquanto que eu estava lendo que os Estados Unidos são duzentos e treze funcionários. Como o senhor vai acabar? Muxer essa máquina. Muxer essa máquina que está tão desgastando, que nós estamos sentindo nós empresários como um moedor de cana. Nós estamos entrando e se acabando. Eu sou uma pessoa que sempre tive amor pelo país, mas hoje eu sou uma pessoa que pensa embora do país. Pensa embora do país. Porque nós não aguenta mais a carga tributária. Hoje fizemos os refis. Tudo bem, estamos pagando os refis, mas sempre pagamos os impostos novos. Como no passado, como no novo, ninguém está aguentando. Está muito pesado. Como o senhor pretende acabar com essa estabilidade dos concursados que estão lá, um sentado no colo dos ouvidos. É o aumento do custo e etc. Nós temos aí que acabar com indicações totalmente políticas. Passar até a nomeações e indicações para casos que sejam de fato objetivas e sejam necessárias. Eu vou dar um exemplo. Na Caixa Econômica Federal. Nós fizemos uma mudança de estatuto da Caixa Econômica. Dizendo o seguinte, que o vice-presidente agora, ao invés de ser nomeado pelo presidente da república, ele passa a ser nomeado pelo conselho independente da Caixa, conselho da administração, e tem que ser selecionado e indicado por uma empresa de seleção de executivos de reputação internacional. Então, o que acontece? Isso vai fazer com que a eficiência e o nível de qualidade aumente muito. Nada impede que a pessoa seja militante de um partido ou de outro, ou tenha uma participação política. Inclusive, eu acho que a participação política é importante no Brasil. Mas não tem que ser uma pessoa que não quer saber de política. Não. É importante, inclusive, que a pessoa tenha, já está fazendo a vida, discutindo política, discutindo como é que nós vamos fazer no Brasil. Agora, a pessoa precisa ter qualificação, experiência e ter condições e capacidade para exercer aquele caso. Se nós começarmos a usar isso em todos os setores da administração cultural para resolver esse problema. Por exemplo, hoje em dia, todo o país respeita o Banco Central. O Banco Central não é um lugar onde se encontra esse tipo de situação. Por quê? Porque foi uma instituição que nós administramos rigorosamente. Trabalho apenas para aquelas funções que sejam absolutamente necessárias. E isso é o que nós temos. Nós temos que usar a experiência toda do setor privado e do setor público. Agora, como eu estava dizendo, o tamanho total do governo, com a aprovação, só a aprovação da reforma na previdência e teto de gastos, que força tudo isso, já vai cair bastante. Já cai, vai medir para 25% do total da produção, vai ser 15%. Já é uma mudança brutal. E, seguindo nos próximos anos, vai diminuir mais ainda. Agora, para isso, você tem que chamar o Meredes, senão não...